Há quatro meses um morador do Conjunto Nogueira vem passando por um transtorno. No ano passado, a Copel realizou uma mudança de energia na rua Rubens de Oliveira Neves. Após estas mudanças, algumas fiações de linhas telefônicas teriam que ser reajustadas, mas até o momento nada foi feito. O problema é essa linha telefônica que fica pendurada, amarrada com arame, né? Já liguei lá umas várias vezes e eles vêm, tiram foto, falam que vai arrumar e não arruma nada. E como tem criança pequena, não só meu, mas os vizinhos ficam brincando na parte da tarde aqui e se caem na cabeça de alguém. O problema não é da Copel, é do pessoal telefônico. O pessoal da Copel veio, fez o serviço de retiração de poste e depois o pessoal da telefonia teria que vir aqui para ajustar os fios, seria isso, né? Sim, é. A Copel veio e fez a alteração da rede deles, serviço deles. Até então estava certo. Agora o pessoal da telefonia não vem aí, olha e não mexe em nada. Fica pendurado aí com esses dias que está ventando aí. E daí, como que faz? Se cair na cabeça de alguém, machucar, fica complicado, né? O morador conta que sente medo de ficar na rua e algum incidente ocorrer a qualquer momento. É, com certeza, né? Todo mundo fica com medo, né? Além de estar amarrado na lixeira, passar uma criança correndo e bater o pescoço e cortar, e daí, como que faz? Eu ligo lá e eles falam, a gente vai ver, a gente vai ver, só vem, olha e não resolve o problema. Não mexe na rede, não muda, não faz o serviço certo, né? Nossa equipe também registrou imagens de fios que estão amarrados a uma lixeira. O morador pede que os responsáveis, seja a Copel ou a empresa de telefonia, resolvam este problema o quanto antes, pois não apenas ele, mas toda a comunidade do conjunto está preocupada com a situação. Com certeza, é que nem eu já falei, eu liguei lá e eles falam, se estivesse no chão a gente já resolviu o problema, mas como está pendurado, deixa aí. O pessoal da telefonia diz isso? É, foi o que eles falaram, o dia que eles vieram tirar foto, então deixa aí. Agora, o difícil é que fica aí, né? Se cai na cabeça, quebra o arame que está amarrado ali, cai na cabeça de alguém, daí, quem que vai arcar com as despesas? Em contato com o gerente regional da Copel, Marcelo Elvis, responsável por Rolândia e outros nove municípios, o mesmo afirmou que, independente da responsabilidade ser ou não da companhia, ele pediria para uma equipe ir até o local e verificar a situação. Nossa equipe também tentou um contato com a assessoria de imprensa da empresa telefônica. O assessor responsável, Fábio Rocha, colheu todas as informações do local e afirmou que passaria um retorno sobre o problema o mais breve possível.